Quem aí gosta de enfeitar a mesa de jantar? Vamos aprender a fazer agora um jogo americano dupla face, super fácil de fazer. Olha só! Oi, eu sou a D'Agila da Fantasy e eu estou aqui para mostrar para vocês hoje como fazer um jogo americano dupla face. É uma peça simples de ser feita que vai dar todo o charme para a sua mesa. Vamos lá? Para fazer o jogo americano, nós vamos utilizar dois pedaços de tecido 100% algodão. Nós usamos o tricoline estampado. Gosto de sempre usar tecidos que se compõem. São num tamanho de 35 por 45 centímetros. Além disso, vamos utilizar a máquina de costura, tesoura e linha. Vamos lá? Vamos colocar um dos tecidos com a estampa virada para cima e o outro com a estampa virada para baixo. Alfinetar os cantos. E agora, vamos para a máquina passar uma costura na volta da peça. Vamos começar aqui no meio. Faça uma costura e dê um retrocesso. Pare antes do canto e já vire a peça. Aqui, nós vamos deixar uma abertura de aproximadamente 8 a 10 centímetros. Para isso, vamos fazer um retrocesso. Para o acabamento ficar melhor, vamos remover esse excesso de tecido dos cantos. Cuidado para não cortar a linha. Pegue uma das extremidades e vá puxando para fora. Agora, com muito jeitinho, utilizando um cabo de um pincel ou um rachi, vamos arrumar. Passa toda a peça arrumando os cantinhos, ajeitando. A abertura, nós vamos dobrar e passar o ferro também para vincar. Já passamos, agora vamos finalizar a peça com o pês-ponto em volta. Vamos lá? Aqui, vamos colocar bem no cantinho e passar uma costura bem no cantinho da peça. Por toda a volta. A parte que deixamos aberta vai ser fechada com esse pês-ponto em volta, tá? Passei toda a costura em volta, uma linha da cor da peça, tá? E a abertura que nós tínhamos deixado para desvirar, já está fechada. Está prontinha a nossa peça para ser utilizada. Espero que vocês tenham gostado e façam essa peça para deixar essa mesa mais bonita e mais aconchegante. Eu amo artesanato, né? Eu sou suspeita para falar. Se eu tivesse uma máquina de costura em casa, minha filha, eu ia fazer um estrago.